Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, meus amigos, hoje eu estou aqui com um vídeo mega especial, mais um né, aqui no canal Porque nós recebemos aí da nossa querida Ubisoft em antecipado o Watch Dogs Legion, cara, jogo que vai ser lançado ainda esta semana, mais precisamente no dia 29 aí E nós fomos aí liberados para poder lançar esse conteúdo antecipado para vocês aqui, mas com algumas restrições, tá? A gente não pode jogar demais aqui para vocês, temos um limite de horas do que podemos mostrar, a gente vai jogar um pouco do prólogo aqui Aproveito também para poder agradecer a nossa querida NVIDIA, que é um parceiro aqui do canal, que nos forneceu a GeForce RTX 2070 Super Para que possamos jogar esse jogo no PC, tá? Eu estou jogando essa versão aqui no PC, que vai ter o DLSS, vai ter o Ray Tracing, tudo que é direito Dessas tecnologias maravilhosas que acompanham essa placa de vídeo e também tem uma junção de outros parceiros aqui no canal Pois eu estou jogando esse jogo, eu irei jogá-lo, na verdade, com esse Astro C40 maravilhoso aqui que eu recebi da Astro Gaming, entendeu? Muito obrigado, Astro Gaming, mais uma vez pela parceria aqui no canal E também a Intel, como vocês podem ver os logos aparecendo aqui em cima Pois esse nosso PC está equipado com um Core i5 de décima geração e uma placa de vídeo fodástica também Que a Intel forneceu para a gente Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos lá ver qual é Campanha aqui, novo jogo, já deixei tudo devidamente configurado para a gente poder começar, beleza? Novo jogo aqui, tranquilo, dificuldade da campanha sola Vamos começar no normal mesmo, morte permanente, nem quero, tá de buenas Iniciar jogo, desejo iniciar o jogo com essas definições Modo modo ligado, modo modo permanente Só pode ser reativado ao recomeçar o jogo Olha só, isso aqui é uma parada mais hardcore, hein, mano Vamos começar sem primeiro Depois eu vou dar uma testada nesse negócio aqui com esse negócio ligado Vamos lá Ubisoft Ah, Londres, que cidade! Há história em cada canto E um turista para fotografá-la Pubs oferecendo bebidas e alegria Toda música, teatro e arte E multiculturalismo E o sistema de metrô mais antigo do mundo Uma cidade de respeito Uma das melhores Levou 12 mil anos para ser construída E somente uma noite para derrubá-la Olha esse dronezinho, mano Que foda Olha essas estátuas ali na ponte São hologramas, mano Que doideira Pô, a cidade está bem legal, né, parece Eu não sei Eu não sei absolutamente nada desse jogo, galera Tô jogando a primeira vez aqui pra vocês A segurança do perímetro caiu Mas tem vários amiguinhos voadores por aí Puta merda Dalton, não temos tempo Sua senhora Ubisoft apresenta Entrei Alguma ideia do que nos aguarda, Bagley? Se não tivesse se apressado, eu teria Já pensou em deixar essas ameaças de segurança para as autoridades? Essa é boa, Bagley É mais fácil o governo nos prender por tentar ajudar Do que fazer alguma coisa que preste Vamos resolver nós mesmos Cuidado, Dalton Bagley está detectando preocupação na voz da Sabine? Excelente Falar de sentimentos com o computador Isso explica muito Calem a boca e voltem a trabalhar Lá está ela Já vamos começar, então Olha aí, ó Começou, galera Bacana Botão de interação aqui Pra poder Ah, tá Pra poder encostar nas moretinhas Soquinhos Hum Agachar com isso aqui X perde o inimigo Não alertado para neutralizar Abrir e fechar as portas Nice Nice Canto Boa Olha os hackeamentos começando aqui Rapaz Isso é uma coisa que eu sempre curti muito em Hot Dogs Se não atirarem em mim Eu não atiro de volta Que tal? Isso é uma coisa que eu sempre curti nos Hot Dogs, cara O primeiro e o segundo que eu joguei Essa parada de hackeamento Vamos ver como é que eles implementaram isso aqui no segundo, né Como eu disse Eu não sei absolutamente nada do jogo Para transpor com rimões Escala Escalar paredes Ou soltar sobre buracos Nice Beleza Isso aqui é uma espécie de visão além do alcance, né Que o cara utiliza Poder ver inimigos atrás de parede Talvez Vamos ver Segure uma porta trancada Para revelar as linhas Até o terminal de circuito fechado Para poder abrir Ah, nice Olha lá Bacana Obviamente nós devemos ter Aí, ó Bacana Ele identificou os inimigos Aí, ó Poderia distraí-lo Mas Como ele está de costas Pô, esse tublador que falou ali Eu conheço, hein Tô ligado, hein Não lembro o nome Mas tô ligado Quem é? Certeza que a galera nos comentários aí vai saber Peraí, vamos ver aqui, né Aqui não vai ter como eu subir Eu vou ter que ir pelo outro lado Opa Ativar a armadilha Explodir, atrair, ativar a armadilha Melhor, né Preferi ativar a armadilha aqui Porque não causaria uma explosão Nem nada disso Eu poderia alertar quem mais está aqui Tipo aquele cara ali, né Bicho Poderia ter explodido Esse tem na cara do caboclo Mas achei melhor, não Explodir, atrair Será que se eu entrar aqui eu morro? Não, né Ah, tá Será só para os inimigos Beleza Vamos subir aqui no silêncio total Tome, 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 tome Caramba, que isso Alguém está falando no rádio comigo? É isso mesmo? Tem um monte de equipamento do Deathsack aqui Qual será a intenção disso? O quê? Como conseguiram acesso a isso? Não sei Mas alguém quer fazer parecer Que o Deathsack esteve aqui Merda É melhor você ter muito cuidado, Dalton Tentar, moça Tentar Quem são esses homens de preto, afinal? Não dá para identificar Deve ser essa a intenção Bacana Tem muita coisa para poder Mexer aqui Hackear e tal Isso abre muitas possibilidades Beleza Beleza, vamos lá Seguindo adiante Investiga e ameaça ao parlamento Porta elétrica pronta Repetindo Os fogos estão prontos Ai, caralho O lugar inteiro está pronto para explodir Caramba Esses recipientes Bagley, isso é... Nitrogênio RDX Suficiente para demolir o parlamento Consegue localizar o detonador, Bagley? Não exatamente Mas tem um dispositivo transmitindo uma cacetada de dados criptografados no andar de cima É esse mesmo Estou a caminho Distrair Mas que bosta Mais um idiota Você foi trollado Vou pegar, vou pegar Nice Apenas pegar geral sozinho A questão da distração aqui ainda não está ativada Vamos tomar cuidado Beleza Eles colocaram o nome do DedSec em todas as bombas Que desgraçados Vão explodir o parlamento e colocar a culpa na gente Não se você acessar o detonador antes deles Que maravilha Aí sim Caramba Caramba Espera aí Liberta em Londres Liberta em Londres Cuidado Fantástico Boa Devolvam nossa cidade Nice Mas Eu acho que provavelmente eu teria um tutorialzinho de combate depois Mas como eu fui muito Tapadinho E acabei alertando o cara Então a gente precisou sair no braço Vamos ver qual é aqui na frente Abrindo Isso aí garoto Mete a bica Mete a bica Que é nóis Bem na Câmara dos Comuns Esses homens de preto tem que ter colhões pra se organizar no centro do governo Beleza Tá Ó Deixa eu só me situar aqui ó Temos armadilhas aqui que podem ser ativadas e tudo Caso eu precise Tá Vê qual é Interagir Isso tá com cara de armadilha mano Tá com muita cara de armadilha Pro próprio DedSec Achei o detonador E sem dúvida funciona Bagley me ajuda aqui com isso Sim, mas infelizmente eu não tenho acesso Espera Não temos chance nenhuma sem o Bagley Espera Talvez eu consiga Fui treinado pra invadir sistemas no MI5 Você é cheio de surpresas Não perde tempo Beleza Bagley Vá em frente Entrei E as bombas se armaram por conta própria Hum, isso vai complicar as coisas Puta merda Dá pra desarmar ou não? É claro que sim Mas posso acabar acionando outro mecanismo e vaporizar você no processo Fique avisado Isso vai atrair a segurança na sua direção Dalton Do contra do lance Temos companhia nos fundos Merda Dalton, a coisa tá esquentando aqui na sede Quanto tempo se vai levar Bagley? Depende de quantas vezes você me interromper com perguntas Isso aí pessoal Chegou a hora do show A coisa vai ficar séria Porra Estão aqui, vou tentar distraí-los Beleza, vamos lá Ver como é que eu vou distrair Agora eu vou usar a arma de fogo Fica de olhos abertos E nós vamos usar a arma de fogo Vou pra próxima Novidades Bagley Digamos que estou impressionado e irritado com a sofisticação do sistema de segurança Ainda estou tentando Bagley, diz que já tá quase lá Ultrapassei a segurança Agora estou vasculhando terabytes de códigos pra encontrar a verdadeira sequência de detonação Beleza Que caralho Ainda tinha visto Recarrega. Nice. Eu estou entorrando o tiro! Buscando a trigo! Eu tomei! Nossa. Cheque da... Meu Deus! Probleminha, Dalton. Precisarei da ajuda dos seus membros corporais. Dos seus membros corporais. Ok, né? Não, não deixou eu pegar as balitas. O que houve? Há três slots à esquerda. Um deles é o receptor. Você precisa puxar o fio do controlador, entendeu? Tá de sacanagem? Nunca falei tão sério. Puxe o fio! E o medo? E o medo? Se isso me explodir, eu... Bombas desarmadas. Tá vendo? Não foi tão ruim, foi? Pague seu filho da mãe. Quase tive um ataque do coração. Tá com cara de treta ainda, mano. Que porra é essa que eu tô vendo? Pelo visto, o parlamento não é o único alvo. Mais bombas estão sendo acionadas. Uma bomba! Nossa! Merda, temos que divulgar isso. Tem que evacuar esses locais. Estão espalhados por toda Londres. Não vai dar tempo. Mas a minha irmã tá na conferência da toa. Temos que fazer alguma coisa. Detectei um transmissor no telhado enviando um sinal para outros locais com bombas. Se conseguir chegar até ele... Posso desarmar tudo? Posso desarmar tudo? Sabendo? Merda! Dalton, eles entraram! Vai! Pro telhado! Putz! Putz, meu irmão! Fodeu! Como é que corre? Ah, RT pra correr. Mas... Pera, deixa eu pegar balitas. Vamos captar balitas aqui, porque é importante. Balitinhas, balitinhas. Beleza. Bom, o telhado deve ser pra cá, né? Sabine, o que está acontecendo? Estamos sendo invadidos. É uma chacina. O protocolo manda apagarmos tudo, incluindo o Bagley. Eu preciso dele pro transmissor. Eu sei, mas se pegarem ele terão acesso a tudo. Nomes, operações, locais... Tá, eu vou fazer a moda antiga, então. Apaga ele. Sim, me apague. Anda logo, Sabine. E depois dá um fora daí. Porra! Certo, o Bagley já era. Você está por sua conta. Dalton, se tudo der errado... Não vai. Te vejo no ponto de encontro. Eu prometo. Que massa! Eu baixei a chave de segurança da porta, mano. Legal isso. Verifique. Sai pra lá. Botou bom no tiro, hein? Ah, eu reparei que a assistência de mira parece que está ligada. Vem pra cá, filho. Chega aí. Tem mais alguém aí! Beleza! Eu tentei atrair esse inimigo. Tentei esperar pra ele vir aqui pra armadilha, mas não deu. Leve o tapão que a interferência é nele próprio, ele deu certo. Abri. Tô no telhadinho. Ok, 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 ok. Bingo! Botou a contagem, mas... Tudo tem um porém, né? Tem que ter. Não, 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 não. Bom trabalho, Dalton Wolf. Tô impressionado. Mas que porra é essa? Oh, a Inácio está aqui pra salvar Londres. Acho que isso não vai acontecer. Você está aqui pra ajudar no trabalho importante. Trabalho importante? Batar milhares de... Exatamente. Pra salvar o mundo. Sabe que muitos rondenos já morreram, né? Pela peste, pelo grande incêndio, pela blitz. Uma pena. Mas a destruição sempre conduziu a cura. E ela começa hoje. No dia zero. Nossa, véi. É, fiotes. Uma série de explosões devastou três locais. Em Londres. As autoridades orientam os residentes a permanecerem em suas casas enquanto a situação se desenrola. Ainda não recebemos um número oficial de vítimas. Pessoas se reuniram e iniciaram uma marcha com velas para que milhares de famílias pudessem expressar seu luto e, em geral, a cidade inteira. Londres está completamente focada... ...de imprensa na Downing Street, onde Nigel Kass, CEO da Albion, empresa militar privada, recebeu um mandato para defender Londres. Kass prometeu caçar o DedSec. O grupo terrorista responsável... A Albion utilizou sistemas de inteligência artificial de ponta e drones autônomos para capturar os últimos membros do DedSec. Uma advertência clara... As gerações do Reino Unido estão relatando lucros recordes devido ao aumento da eficiência produtiva e distribuição provocado pelo uso de tecnologias desenvolvidas inicialmente para propósitos de segurança. ...aguardada limpeza geral, graças à baixa na criminalidade, jogos ilegais, tráfico de drogas e prostituição em queda. Desde as acusações contra quatro dos cinco líderes dos maiores grupos criminosos de Londres. Em breve, as ruas de Kaptam e Brickstone... ...a medida que o mandato da Albion é estendido indefinitivamente pelo governo, a vida começa a voltar aos padrões normais. Toques de recolher e restrições de viagem foram retirados nos distritos graças aos... Em termos de fake news, as rebeliões em Trafalgar Square não passam de completo exagero. Com uma narrativa alimentada por oportunistas estrangeiros nas mídias sociais, a Albion já fez a detenção de todos os... ...apreendendo o público pela circulação de fake news, as teorias que persistiam nos recantos sombrios da internet, alegando que o grupo terrorista DedSec não participou dos atentados, foram todas rejeitadas. Nossos próprios repórteres não encontraram um único londrino capaz de defender tais acusações. Os fatos não suportam qualquer outra história. É, o bicho pegou, minha gente. Eu preciso juntar uma equipe, mas não vou reconstruir o DedSec sozinha. Vamos invadir o CTOS de Londres pra ver quem tá disponível. Eu sou Claire Walters e na Rádio Bucanir dessa semana estaremos discutindo o grupo de hackativistas e supostos terroristas DedSec. Na chamada temos o Colin. Colin, qual é a sua opinião? Eu venho dizendo desde o começo que deveríamos colocar o DedSec na cadeia. Agora eu acho que eles merecem ser colocados contra o paredão e fuzilados. Não acha muito conveniente eles terem sido acusados de terrorismo mesmo sem apresentarem nenhuma prova? Olha pra tua. Olha pra cidade. De que outras provas você precisa? Bom, Colin, é só olhar pro histórico de ações não violentas deles. A Albion colocou mais civis no hospital nos últimos meses do que o DedSec em toda sua existência. Parece bode expiatório. Agora tô com a Emily na linha. Emily, qual é a sua análise? Tem razão, Claire. O governo tá jogando a culpa no DedSec pra fazer parecer que tá tudo bem. Eles não fazem ideia de quem foram os responsáveis pelos atentados, mas isso não pega bem nos jornais, né? O DedSec tem sido uma pedra no sapato deles. Então quem melhor pra receber a culpa? Andy, é com você agora. O que você acha de tudo isso? Pra mim não há dúvidas de que o DedSec mostrou sua verdadeira face. É terrível pensar que por anos abrigamos elementos tão perigosos, terroristas entre nós. Você considera o DedSec mais perigoso do que as outras gangues de Londres, como o Clã Kelly? O Clã Kelly pode no máximo colocar fogo na sua loja e tentar te matar. Mas nunca explodiriam todo o parlamento. A seguir temos o Rei da Cripto. O pseudônimo é pra se proteger? Claro. Todo mundo devia usar um. Pra que facilitar as coisas pra eles? Ainda mais agora que vimos o que são capazes e até que ponto podem chegar. Peraí. Você tá falando do governo? Está sugerindo que o governo é responsável pelos atentados? Oh, Clare. Vai por mim. Eles não fizeram isso sozinhos. Todos eles estão envolvidos. O governo, a Albion, a Sears, a Boom, a maldita Sky Larson e todo mundo até Downing Street. Eles querem nos manter com medo. Nos controlar mentalmente. Sugar cada gota de autonomia da gente. Depois que morrermos, eles vão vender nossos corpos. E o que sugere que façamos, Senhor Rei da Cripto? Ir pro subterrâneo. Loja o bastante pra nenhum sinal elétrico te alcançar. É a única forma. Opa, agradeço a todos os convidados de hoje. E obrigada a você por sintonizar e buscar a verdade comigo. Tá, eu tô acessando o banco de dados ali pra poder buscar novos agentes, né? Pra poder restabelecer o DedSec, uma parada assim. Tô procurando por contatos. Merda, a situação tá pior do que eu esperava. Ah, mas tem uma pessoa. Acho que você é a minha melhor chance. Olha aí, ó. Pra poder escolher o seu primeiro agente. Nice. Então aqui a gente vai poder escolher o nosso primeiro agente. Aí tem alguns tipos aqui, ó. Pra gente poder ver, né? Ó, essa é a Liz Kubiak. É atleta, tem uma maratona contra um nozelo quebrado. Boa forma, sofre menos dano. Esse daqui tem uma pistola semi-automática. Recebeu a dispensa das forças armadas por insorbidinação. Cartão da loja, desconto em roupas. Cria cupons falsos. Tem número pessoal do comissário de polícia. Tempo de prisão menor. Caso ele seja preso. Sofre menos dano. Olha aí, rapaz. Tem vários estilos aqui, ó. Que a gente pode escolher, né? Pura mais rápida da equipe, no caso, esse aqui. Reprovado na prova de motocicleta. E ele ainda tem uma moto, mano. Veículo particular. Comprou um carro esportivo de 200 mil. Nossa senhora, 200 mil. Caraca, velho. Administra um fórum de hackers do Dark Web. Reativação. Curta de hacks. Arma corpo a corpo. Dá um load rápido. Scriptógrafa. Bacana, hein, mano? Sofre menos dano. Deixa eu ver. Dano extra contra facções. Reativação. Curti esse cara aqui. Analista de criptomoeda. Vamos pegar esse cara aqui. Te dá boas-vindas. Será a primeira pessoa a fazer parte do DedSec. Recruite mais membros para aumentar a equipe. É nóis. Ó, tinha biografia ali, mano. Esqueci de ver. Provavelmente teria mais detalhes ali do cara. Esqueci de apertar o botãozinho para a gente poder ver mais. Bom ver que está respirando. Se ainda quiser ajudar a causa, o DedSec precisa de você. Vou enviar as coordenadas do nosso último abrigo. Me encontre lá. Beleza, então. Beleza. Esqueci de ordenados do último encontro. Deve ser para o lado de cá, né? Bom, aqui a gente já está no mundo aberto da parada. Aqui eu posso abrir já o mapa, né? Para eu poder ver aqui. Com certeza não tem nada aberto para que eu possa fazer. Ah, isso que eu ia falar. Negócio do veículo aqui, ó. Deixa eu já entrar dentro de algum veículo para ver qual é. Eita! Nossa senhora! Eu já tinha que ter chamado a polícia logo daí é cara, né? Vamos lá. A gente despista a galera, mas espera aí. Vamos entrar aqui. Ah, tinha um granizinho para hackear ali. Tinha que ter entrada ali, espera aí. Direção automática habilitada. Ué, que isso? Ah, visão traseira. Freio de mão. Ah, Freio de mão é com B. Perdemos o alvo de vista, encerrando perseguição, câmbio. Vamos lá. Só prendendo. Direção automática habilitada. Ah, esse que sai do carro é pra segurar isso aqui. Cadê aí, moça? Enviei um patch pro seu óptico, pra você poder acessar nosso sistema de segurança. Ele não autoriza ninguém que não seja do DedSec, então você vai ter que acessar manualmente. Muito sagaz ter sistemas redundantes como esse. Segurança nunca é demais, né? Tá. Para girar os nodos, concluo-se, fuito e resolvo o quebra-cabeça. Ah, tá. Usei pra girar os nodos. Tá, esse aqui, né? Ah, aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Esse aqui tá trancado. E... Beleza, destravei. Boa. Nice. Isso é o que você queria, mano. Vai lá. Beleza. O que é isso? Tem um trem de som aqui, mano. Sabine. Beleza, cadê a porra do interruptor? A seguir, no episódio de hoje do Upload, é basicamente o meu tópico preferido. Posso ficar horas falando sobre a ascensão dos sistemas de IA. Vamos falar sobre como Bagley conseguiu conquistar Londres. Interessante, mano. Os audiozinhos que a gente vai pegando, provavelmente eu poder incrementar mais da história, talvez. Cadastro no DedSec não encontrado. Identifique-se, ou eu vou fechar as saídas, hackear seu óptico e ler todos os e-mails que você escreveu bêbado na vida, até você morrer de fome. Opa, não esquenta. Não tô invadindo. Código de autorização... Sabine que me mandou? A Sabine está viva? Até que enfim, uma boa notícia. Meu nome é Bagley, e a assistente avançadíssima do DedSec, que com certeza não foi roubada de lugar nenhum. Parece que estou apagado há alguns meses. Você poderia me conectar à rede do DedSec para que eu possa ficar mais poderoso do que vocês humanos conseguem imaginar? Digo, me atualizar no que eu perdi? Ativa os servidores. Aqui, beleza. Tem mais uma paradinha de som aqui. Nice. Isso aqui depois eu escuto com calma. Vamos ver aqui. Olha só que legal, mano. Que maravilha. Vai um negócio de som aqui. Vamos lá. Ah, agora sim. Estou conectado à rede de novo. Baixando nosso banco de dados, arquivos de notícias e... Ah, ah, ai não. O grupo terrorista DedSec é responsável por atentados a bomba em Londres? Dalton Wolfe morreu? Eu mal viro as costas e vocês imediatamente fodem com tudo? Tá com cara de conspiração, Bagley. Quem é que fez os atentados, então? Não consigo lembrar do que aconteceu depois que o Dalton, ou melhor dizendo, eu, desarmei a bomba no parlamento. Preciso de mais informações sobre o que aconteceu depois de me desligarem. Mas consigo extrapolar o envolvimento de um grupo hacker desconhecido do qual só sabemos o nome. Zero Day. Me parece provável que esse grupo realizou os atentados e jogou a culpa no DedSec. Venha até o meu terminal. A Sabine quer uma chamada de vídeo. Hum, bacana. Então, tem que voltar ali. Vou entrar em contato com a Sabine Brandt. Sugiro que ouça atentamente tudo o que ela tem a dizer. Aí está você. Que bom te ver bem. Bagley. Meu Deus, que ótimo ouvir a sua maldita voz. Sua memória está intacta? Quem me dera, o último registro que tenho é do nosso QG sendo invadido. E a única pista é um grupo chamado Zero Day. Sua familiar? Não. Mas o QG foi atacado por homens de preto, os mesmos que estavam no parlamento. Talvez trabalhem juntos. Não tivemos a menor chance. Saíram atirando em todo mundo. Porra, que maneiro. Você teve sorte de sair com vida. Escapei pelos esgotos que ligam a Kandem. Um contato me levou para fora da cidade. Desde então, tenho me escondido no norte. Prudente. O seu perfil foi marcado como alvo de prioridade máxima no sistema de vigilância da cidade. Um reconhecimento parcial seria o suficiente para irem atrás de você atirando. Ah, é. Só uma coisa. Eu vou acabar atraindo esse tipo de atenção também, se fizer parte, né? Caramba, Sabine. Isso aí é foda. Olha só se tem alguém que entende de risco aqui, sou eu. Porque eu já perdi tudo e todos. Mas a questão é a seguinte. Londra está num caminho sem volta. Se o DedSec não puder ajudar, acredite, ninguém pode. Essa cidade precisa resistir. E começa com você. O que acha? Já que estou aqui, qual o problema? Estou dentro, sim. Excelente. Novo registro de agente do DedSec. Boas-vindas. Bom, registrei já o primeiro agente do DedSec. Seria bem responsável da nossa parte de jogar nesse mundo cruel, nu e sem norte. Ao redor do abrigo, você vai encontrar equipamentos essenciais para o seu kit básico DedSec. Bacana, mano. Beleza, galera. Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Obrigado aí por terem assistido esse prólogozinho aqui do Watch Dogs Legion, que nós recebemos aí em antecipado pela galera da Ubisoft, que eu agradeço demais, mano. Em parceria com a NVIDIA também. Eu não posso jogar muito mais da história aqui, porque a gente tem um limite de tempo do que a gente pode mostrar até o jogo ser lançado, ou pelo menos até o embargo que a gente tem de gameplay cair. Espero que vocês tenham curtido esse iniciozinho aí, e a gente deve trazer muito mais conteúdo aqui do Watch Dogs para vocês, principalmente em lives, cara, que a gente deve fazer lá na plataforma roxa. E talvez a gente deve trazer algumas coisinhas aqui no YouTube para vocês também, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se vocês estão curiosos para o Watch Dogs Legion, vou ficando por aqui. Um beijinho, ó. Gostou? Você dá uma olhada para o pin esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais e fomos, galera!